Bem-vinda Não sei de onde Não sei como apareceu Se foi dos ventos do norte Ou da maré que cresceu Toquei o seu lindo rosto E logo me apaixonei Amei com bastante gosto Tomei o posto de rei É como se eu tivesse Toda a força de uma prece a me rodear É como se eu tivesse Toda a força de uma prece a me rodear Doe-do-e 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 O meu amor foi tão grande Que eu nem pude atinar Toda maré, todo vento Como o vento torna a voltar Assim se foi o meu amor Deixando como lembrança A barra de sua saia Jogada na areia branca É como se eu tivesse toda a força De uma prece pra não chorar É como se eu tivesse toda a força De uma prece pra não chorar É como se eu tivesse toda a força De uma prece pra não chorar